Bom dia aí pessoal, beleza? Aqui é o Rafael do Carnaval de Táxi, dia 1º de março de 2019 E hoje estou indo aqui trocar o óleo do carro, né cara? A gente sabe que é uma coisa aí que, dependendo do carro que você tem, vai uma grana, né? E vou estar mostrando aqui onde que eu costumo trocar o óleo Mostrar quanto que eu gasto, né? Normalmente Que quando eu troco o óleo, eu costumo trocar o óleo, o filtro de óleo, o filtro do ar, o filtro do ar-condicionado Costumo deixar tudo belezinha, o filtro de combustível Eu estou chegando aqui, ó Aqui no Coga Coga, aqui na Avenida Sapopemba Para quem não conhece, vou estar virando aqui a câmera E é esse estabelecimento aqui, ó Coga Coga É aqui que eu costumo trocar óleo, tudo essas coisas E aí Eu vou lá comprar, né? O óleo Óleo, filtro de óleo Filtro de ar Filtro de combustível Filtro do ar-condicionado E aqui o legal é que eles trocam tudo Né? Eles fazem tudo Não precisa fazer nada Você vai lá, compra E tem um lugar aqui do lado, que eu vou mostrar daqui a pouco também Você encosta lá Você desce do carro, dá a notinha para o cara Dá as coisas para o cara Meu, eles trocam tudo Você não precisa fazer nada Já está tudo incluso no valor Beleza? Então eu vou lá Vou descer agora Vou lá comprar Depois tem que pegar a fila ali para trocar E aí depois eu mostro direitinho quanto foi que eu gastei Tudo bonitinho Beleza? Até daqui a pouco Então pessoal Já comprei aqui o que tinha que comprar Está tudo aqui E aí eu lembrei que eu tinha aqui Um colega que acabou me dando um filtro do ar-condicionado Então eu acabei não comprando um filtro do ar-condicionado aqui Comprei só os outros filtros E aí já vou trocar agora E aí estou saindo aqui de dentro do Koga Koga Para quem não sabe onde é o Koga Koga É só procurar no Google aí No Waze No Maps lá Que vai aparecer E aí você acha fácil aqui Fica aqui na Avenida Sapopemba E aí você vai saindo aqui por dentro Eu vou virar aqui Você vai saindo por dentro do estacionamento mesmo E aí vai ter essa saída aqui Você não vem com ela Você vem pela entrada aqui Você já entra na fila Da parte aqui que vai ter a troca do Que eles efetuam a troca do óleo Você vem por aqui E já entra na fila Aqui tem um engraçadinho que está chegando aqui Mas ele tem que ir lá primeiro comprar Depois ele entra na fila Ele tem que comprar primeiro Depois ele entra na fila Essa é a regra daqui Vamos ver o que ele vai querer fazer Então a fila é aqui Entrou na fila É só esperar Beleza? Então daqui a pouco eu volto Então pessoal Acabei de sair aqui Saindo agora aqui do Koga Koga E troquei o óleo Todos os filtros Tudo belezinha O carro está zero Pronto para trabalhar mais tarde no carnaval E né cara Aquele negócio né A gente sabe que quem é motorista aí né Quem dirige, tem carro, tudo É curioso né Quando vai fazer qualquer tipo de manutenção no carro Aí que levanta o carro no elevador Lá a gente fica olhando tudo E aí eu fui dar uma olhada agora Aí eu reparei que os meus dois amortecedores traseiros Estão vazando Eu troquei tem menos de um ano Que eu troquei os dois né Eu já tinha trocado os dianteiros E aí troquei os traseiros Alguns meses depois Então os dianteiros faz mais de um ano E os traseiros tem menos de um ano que eu troquei Aí o que eu faço Eu vou deixar o print aqui ó Eu sempre Eu guardo todas as notas De tudo que eu Que eu faço no carro Eu guardo tudo Até as notinhas de combustível Eu escaneio né Depois eu jogo o papel fora Mas eu escaneio e E guardo Que aí eu fui conferir lá ó Falta um mês Para acabar a minha garantia E 10 mil quilômetros né Que eles dão garantia De um ano Ou 40 mil quilômetros Ou seja Faz 30 mil quilômetros né Que eu Que eu troquei O amortecedor Então tá na garantia Já vou aproveitar Vou passar agora lá na oficina Para estar trocando Os dois amortecedores traseiros Que estão com vazamento Aproveitar Tá na garantia Tem que trocar né O carro ficar em ordem Beleza? Então é isso aí rapaziada Ó Só para lembrar A troca de óleo aqui Que eu troquei óleo Foram 5 litros de óleo Não vai o 5 É 4 e meio Mas comprei 5 litros Troquei todos os filtros Ar Ar-condicionado Combustível Né Todos os filtros Gastei 195 reais Aqui no Coga Coga E você pode passar Num cartão de crédito Tem até 3 vezes Sem juros Beleza? Então é isso aí rapaziada Um abraço E até o próximo vídeo Valeu! E aí